E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui hoje com mais um episódio da nossa série de Nubia Pro Recuperando o CV12 E desde já galera, peço desculpas pelo chiado Eu tenho quase certeza que vai ter aí no vídeo Porque o fone que eu usava queimou Aí quando estava demorando para sair vídeo, tinha que fazer assim mesmo Vamos lá, queria mandar um salve aí também para o Fred Ele me deu a grande dica de eu melhorar Não focar tanto em defesa agora Focar nas minhas tropas para eu ficar cada vez mais forte E depois focar nas defesas Basicamente nós vamos fazer isso Vamos melhorar nosso ataque Então já vamos lá Eu vou melhorar dois acampamentos do nível 7 para o nível 8 Podem ver que já tem um nível 8 agora E o outro está melhorando Vamos colocar os outros dois No próximo vídeo já quero estar colocando mais um galera Só que do nível 8 para o nível 9 Colocando aí os dois para o par Uma coisa que a gente vai fazer também é melhorar o nosso lava house Que é um ataque bem... Que a gente vai usar bastante aqui Então vamos colocar ele para o nível 3 São exatamente 8 dias aí Custam 70 mil de elixir nesse grupo Podem ver que ainda temos dois construtores Um é a nossa rainha No caso o construtor a gente vai usar para melhorar a rainha 51 mil Vou usar aqui são dois dias Cada equipamento são quatro dias E também galera Com o ouro ali A gente vai colocar a nossa terceira torre de perna para o nível 2 Já que a gente tem dois nível 2 já Aí galera Já colocamos para o par tudo Como eu disse aí O vídeo por enquanto será bem curto Só será um pouco maior Quando eu precisar fazer um ataque Para pegar recursos E é isso O meu plano que eu estou aqui galera Basicamente já terminou os jogos Eu fiz bem pouco ponto ali Eles mandaram um aviso dizendo que ia expulsar Galera que vizesse 200 pontos Alguma coisa assim Eu fiz bem pouco aí Não tive muito tempo Estou fazendo até uma missão aqui Mas por enquanto é isso galera Vamos colocar Usar um feitiço aqui Vem feitiço Caramba Agora foi E é isso galera Um salve aí de novo para o Fred Ele deu bastante dica Ele está acompanhando o canal Um salve para você Um salve também para a Invenções do Igor Canal parceiro Se vocês não viram o canal dele Ainda vai estar na descrição E vocês são top Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí Então